Mata Bicho Com Promogueira Viva rapaziada, como é que isso vai? Está tudo aí... Sabem qual é a diferença entre uma mesa de bilhar e uma botija de gás? É que a mesa de bilhar não tem gás E a botija de gás não é uma mesa Portanto, enfim, vocês perceberam Ai que bom que é fazer comédia familiar E ainda por cima com uma piada tão interessante E tão terra a terra como esta Acho que é mais deste tipo de humor que anda a faltar ao mundo E naquilo que eu puder ajudar, meninos Eu estarei sempre de mão dada com um humor que não bota abaixo de ninguém E que refresque e salute as boas relações humanas No tempo que nos resta nesta terra E neste corpo que estamos a habitar Enquanto permanecemos na nossa vida terrestre Falar nisso, foi feito um estudo E 99,7% das pessoas que perguntam Olha, qual é o teu signo? São pessoas que já deviam ter morrido há mais tempo Mesmo antes de terem conseguido fazer a pergunta Qualquer pessoa que ache que esse é o caminho Para encetar uma conversa com outro ser humano É alguém que só está cá a ocupar espaço E que mais valia nosso senhor levar Porque reparem Não, ok? Não Não é o caminho para nada Que nos faça avançar na vida Reparem, é uma pergunta chata Que oferece necessariamente uma resposta chata E que faz com que morram golfinhos bebés Isso também está comprovado Sempre que se fala de signos Morrem 179 mil golfinhos bebés E 14 mil bebés humanos Portanto, agora é uma decisão vossa Se acham que é assim tão importante Saber que a outra pessoa é escorpião E que, ai valha-me Deus Que esse signo é o pior deles todos Tu és muito resmungona, não és? Pois, logo vi É que os escorpiões são de todos resmungões Claro, só os escorpiões O mundo está feito de pessoas Que só resmungam-se se o signo for aquele Caso contrário, vivem até aos 214 anos E comem flor de lótus com granola Ao pequeno almoço Reparem, eu não quero saber o vosso signo Nem quero saber o que é que acontece A pessoas que têm o meu signo, ok? Eu no fundo, no fundo Nem estou assim tão interessado Noutros seres humanos Eu acho giro O facto de andarmos todos neste planeta E também o facto de haver humanos Que dominam a técnica De conseguirem abrir os olhos debaixo de água E virem à tona sem se esfregarem todos Como se tivessem levado com ácido no focinho Mas mais do que isso não me interessa Toda a gente a pensar Ah, lá está ele a brincar A questão é Não estou A minha irmã tentou perguntar-me uma vez Qual era o meu signo E a meio da pergunta Eu já estava a escalar uma palmeira Portanto, amigos como de antes Façam essa conversa à vontade Mas possível num sítio assim fechadinho E onde não haja hipótese de mais ninguém ouvir Como, sei lá, num caixão Ou numa linha de comboio A propósito Sou aquário Não se nota logo Pela maneira como eu engulo Olha lá Viram como eu engulo a saliva Mesmo a aquário E o meu pescar de olhos Vocês não veem Mas é mesmo Aquele tipo de pescar de olhos Que uma pessoa vai na rua e diz Ei, olha aquele gajo de aquário Viste como é que o gajo pescou os olhos Mesmo a fechar os olhos ao mesmo tempo Pronto É só para perceberem Que eu saber sei O que é que não me interessa Adeus Adeus